Vamos falar agora um pouquinho de linguagem corporal em especial da boca e da língua. O canto da boca levemente erguido indica conforto e admiração. Os cantos da boca são ligados mais às emoções sinceras, genuínas, portanto dificilmente elas são usadas como disfarce. Quem mente geralmente quase nunca consegue desenvolver esse tipo de microexpressão facial. É uma das áreas mais preciosas da linguagem corporal, por isso é muito difícil de ser simulada. Quem mente não consegue muito fazer genuinamente bem isso, não. Os sorrisos com o canto da boca erguido também são considerados os sorrisos mais verdadeiros, mais genuínos. Já o canto da boca levemente baixado indica raiva, porque aí também tem as expressões aqui, raiva, decepção. Então são microexpressões universais também, são sinais dados por qualquer pessoa no mundo, independentemente da nação onde vive, acaba se manifestando isso e o canto da boca é muito baixado. Indica vontade de chorar, isso é uma expressão também inata que podemos ver presente até mesmo em bebês recém-nascidos.